Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório e sejam muito bem-vindos a mais um Eletrônica para Noobs. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer música utilizando o Arduino e o Buzzer. O Eletrônica para Noobs é um quadro aqui no canal patrocinado pela Fornel Eletrônicos. Então todos os componentes que eu utilizo aqui no vídeo estarão com o link aqui embaixo, assim também como o site da Fornel, caso tu queira conhecer um pouquinho mais sobre eles. O Buzzer é aquele componente eletrônico que tu vai utilizar toda vez que tu quiser dar uma notificação, tocar uma música, soltar algum alarme, toda vez que tu estiver querendo dar uma notificação sonora para o teu usuário. E é possível inclusive tocar música escolhendo as notas musicais. Mas ele não funciona como uma caixinha de som. Ele tem sim algumas limitações quanto à qualidade do som que ele pode tocar. Vou deixar bem claro aqui que eu não sou nenhum especialista em música, então se eu estiver colocando algum termo errado, vocês podem por favor me corrigir aqui nos comentários. Se tu já leu aí alguns códigos na internet, procurou como que funciona o Buzzer, pode parecer um pouco difícil utilizar ele no Arduino. Mas relaxa que eu tenho certeza que depois desse vídeo aqui tu não vai mais ter problema com isso. A primeira coisa que a gente vai fazer é conectar o nosso Buzzer no Arduino. Como o Buzzer é um piezo elétrico, então ele tem sim polaridade. Então eu tenho que conectar corretamente o pino positivo e o pino negativo. O pino positivo sempre vai vir com essa indicação em cima do componente. Ou para os casos que a identificação não estiver em cima do componente, ou está muito pequenininho e tu não consegue ver, tu pode identificar a perninha positiva pelo tamanho dela. A perninha positiva sempre é a maior. E a negativa, a menor. A perninha positiva do Buzzer, ela vai ser conectada em uma porta digital do Arduino. E por exemplo, o que eu vou trazer para vocês, eu vou conectar na porta número 8. A perninha negativa, ela vai ser diretamente ligada no GND. E depois disso, parabéns, você já tem o seu Buzzer conectado e bora para a programação então. Diferente de alguns componentes que a gente utilizou recentemente aqui no canal, o Buzzer não precisa de nenhuma biblioteca. E os dois únicos comandos que vocês precisam ter em mente são o tone, que é o comando responsável por tocar uma nota musical. E dentro desse comando eu vou colocar qual que é o pino onde o meu Buzzer está conectado. O segundo parâmetro é a nota musical. Então toda vez que tu modifica esse número, ele toca uma nota musical diferente. Eu não vou saber dizer para vocês qual que é o número de cada nota, mas eu vou deixar aqui nos comentários uma tabelinha certinha com todas as notas musicais. E inclusive vocês podem adicionar essas notas musicais ao código e não precisar escrever essa nota musical como um número, e sim como o próprio nome da nota. E o último parâmetro é o tempo que essa nota vai tocar. Como eu falei para vocês, eu não sou uma grande entendedora de música, mas eu acredito que com a nota musical que você quer tocar e o tempo que ela vai ser tocada, acho que dá para fazer muita coisa na música, né? E o segundo comando é o no tone, que serve para parar essa nota musical, parar o funcionamento do Buzzer. E como parâmetro, a única coisa que tu vai colocar é o pino aonde o Buzzer está conectado. Agora vamos fazer aquela leitura no código junto comigo para vocês entenderem como que funciona um código utilizando o Buzzer. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma variável com exatamente o pino digital aonde o Buzzer está conectado. Nesse caso, como eu falei para vocês, eu escolhi a porta número 8. No setup, eu preciso configurar o meu pino como um output, e relembrando, como eu falei para vocês nos vídeos anteriores, toda vez que a gente quer jogar uma informação, fazer um componente eletrônico funcionar no Arduino, a gente coloca ele como output. E toda vez que tem um sensor que a gente quer capturar alguma informação, então ele é um input. Nesse caso, como eu quero jogar música para o mundo, então é um output. Em seguida, eu utilizei o comando tone com o pino do meu Buzzer, a nota musical e o tempo que ela será tocada, e em seguida tem o delay. E esse delay é extremamente importante. Por mais que o comando anterior tone tenha já um espaço para colocar qual é a duração de toque dessa nota, se eu não colocar um delay aqui com pelo menos a duração dessa nota, o que vai acontecer é que o código vai girar tão rápido que ele não vai conseguir tocar essa nota até o final, fazendo com que a gente tenha a impressão de que o comando tone não funcionou. Porque senão, ele vai pedir para tocar com o tone, e logo em seguida vai dar um no tone, cortando essa nota no meio. Então, por isso, é importante toda vez que a gente dá um tone antes do no tone, dar um delay de pelo menos o tamanho que aquela nota foi tocada. Percebam que realmente não é complexo utilizar o Buzzer. Mas então, como que isso começa a ficar complexo? A utilização do Buzzer começa a ficar complexa quando a gente quer realmente construir uma música com ele. Aí o bicho pega. Porque são muitas notas musicais e muitos tempos que tu precisa manipular. E para pessoas não especialistas em música como eu, essa tarefa fica quase impossível. Normalmente, eu utilizo o Buzzer realmente para dar um apito sonoro, em funções que não precisem de tantas notas musicais para dar um efeito legal. E vocês podem assistir aqui em cima o vídeo onde eu construí uma árvore de Natal que canta a música do Natal. E vocês vão perceber que foi um pouco desastrosa a situação. Se tu não é especialista em música como eu e quer colocar alguma música no teu sistema, eu sugiro que tu pesquise no Google alguém que já construiu essa mesma música utilizando o Buzzer no Arduino. E vai por mim. Quando tu começa a tossar na internet quais músicas já foram construídas para o Buzzer no Arduino, tu fica até impressionado. Nesse caso aqui, eu trouxe para vocês contemplarem uma arte, a música mais clássica tocada em todos os Buzzers pelo mundo. Então percebam que mesmo o som do Buzzer não sendo um dos mais sofisticados e mais modernos, ainda assim, esse estilo de música é muito divertido. E eu tenho certeza que utilizar o Buzzer nos projetinhos de vocês vai dar aquele charme único. Caso vocês tenham por aí algum projetinho que vocês estão desenvolvendo com o Buzzer ou pretendem desenvolver, me marca lá no Instagram ou me manda lá no Discord. Porque agora eu realmente estou curiosa para saber o que vocês estão fazendo com o Buzzer. Então é isso aí. Eu espero que esse vídeo tenha desmistificado aí a utilização do Buzzer no Arduino. Muito obrigada a Forna Eletrônicos por patrocinar um quadro tão legal aqui no canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!